Frávio, vem cachorra contigo. Mas, assim, tá limpando tanto esse bar que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou! Não, hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido pra tudo quanto é lado aqui. Adoro! Adoro bandido. Ô, Mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara, mas deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo, o brite não reside. Tu concorda com isso, Frávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Eita! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido? Fala aquele minha cara, véi. Para de bobeira! Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. É... Ô, Frávio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui? Você sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca retornei nenhum? Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita que nunca foi participar se é patomba-tomba. Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, sogrinha, a senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, Moie, Moie, Moie. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar. Senta que vem a história, tá? Ô, Dani, era a Copa de 94, eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu teria o resto? Ô, Moie, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, numa décis, pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles arrumaram aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido! Marraia! Aproveita e fala com ela, tá na tua casa. Vou falar com ela. Eu vou lá falar com a Marraia. E eu vou tirar essa história. Tchim, tchim, fuchitinha limpo. Ela não sabe. Se envolvendo com bandido. Calma com a vida dela. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É a Marta Táxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Tudo bem? Oi! Em segundo lugar. Não lhe devo satisfação e moro no conjunto habitacional agora. Obrigada. É? Moro no conjunto habitacional? Então coma a comida no conjunto habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Acabou. Eu? Olha, mãe. Pô, você sabe muito bem que a Sonora não cozinha. Mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Vai ficar de putariazinha na minha frente ou... Ou na raiazinha? Cadê? Não, vai comer aqui. Tá? E pode falar no favaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe. Como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa. Como? Banda larga. Ô, Flávio. Oi. Vem cá, te falar contigo. Mas tá limpando tanto esse bar que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou! Não. Hoje é o torneio de futebol inter... Bandoleiros. Vai ter bandido pra tudo quanto é lado aqui hoje. Adoro! Adoro bandido. Ô, Mãe! Tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara, mas deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo. Brite não reside. Tu concorda com isso, Flávio? Minha mãe tem razão no que ela tá parando. Eita! Bonito! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite. Que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido? Fala aquele minha cara, véi. Para de bobeira. Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandido. É bandido sim. Tá que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. É... Ô, Frabo, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, bocado de tempo que tu não vê uma bora. Quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui. Cê sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca ganhou tornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar. Cê é pra tomar tomar tomar... Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, sogrinha. A senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na Seleção Brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, mãeê, mãeê. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar. Senta que vem a história, tá? Ô, Dani. Era a Copa de 94. Eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, numa dessas, quando ele pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles vão arrumar aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com um bandido! Mãe! Aproveita e fala com ela, cara, na tua casa. Vou falar com ela. Eu vou lá falar com a Marraia e eu vou tirar essa história. Tchim, tchim, vuxitinha limpo. O que ela não faz? Se envolvendo com um bandido. Eu acaro com a garraia dela. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, Forchar? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É, a Marta Táxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no conjunto habitacional agora. Obrigada. É? Moro no conjunto habitacional, então coma a comida no conjunto habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Eu? Acabou, tá? Olha, mãe, você sabe muito bem que a sonora não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Vai ficar de putariazinha na minha frente ou... Ou da raiazinha? Cadê? Não vai comer aqui, tá? E pode falando pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande e está me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa. Como? Banda larga. Não é, graça? Senhor. Excesso de estresse pode causar perda de peso. Cuidado, hein? Ah, é? Então era pra estar com o corpo da Thaís Araújo. Por causa de estresse? Aí, vai um sacolézinho aí? Não, o sacolé que eu quero chupar não se vende. Isso aí, Brit. Dá um sacolé? Querido, agora estou namorando. Preciso manter meu corpo. Preciso manter minha forma. Forma de círculo? Que já está. O namorado está na tua casa ali atrás de tu, hein? Novidade, querido. Quer dizer que o vício vive atrás de mim. Claro que se ficar de frente é um impacto. Porra! Aí, Brit. E se quiser eu também dou um sacolé de cá atual pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso. Eu acho que hoje eu sou quente, querido. Eu fervo por dentro. Ô, cãozinho da mãe. Ó, mãe. Cadê o cãozinho? Aqui. Seca o chinelo da Adina Alessa. Ó o cãozinho da mãe. Vai. Mãe, eu vou fingir que não estou nem ouvindo isso, que eu tenho coisa mais importante pra fazer. Não dá graça só. Oi. Só pode tratar a sua filha se não, hein? Fala que ela é bonita, fala que ela é legal, pô. Ou eu vou falar que ela é bonita ou vou ser sincera. Aí a gente não vai concatenar as coisas. Olha só, esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah, é? Tu deve ter sofido muito bullying, né? Não. Eu tô com as manias feias pra cacete. Ah, pra porra, ô, Frávio. Gostoso pra cacete, ó. E ele faz até meia hora fazendo coisa. Ah, pra porra, a mania de querer fazer as coisas? Eu, hein? Ah, pra porra. Essas manias, essas mulheres dessa comunidade, elas acham que tá coisando. Oi, Brit. Oi, Wilson. Oi, Maicon. Oi, querida. Eu, hein? Agora você... O que você tá fazendo, Maicon? Artes plásticas. Conversa. Vai ser arte. Agora a prática passou longe dali, né? A prática... Mãe, é pro meu trabalho final do meu curso de pintura. Eu aproveitei que o Wilson tava aí e resolvi me inspirar nele. O tema é natureza. Desastres da natureza. Mãe... Por favor, Maicon. Não fala assim, mãe. Você tá exagerando. Maicon, qual vai ser o nome da obra? Natureza Morta. Tá liberado, Wilson. Agora é só retoque. Mãe. Nossa senhora. Segurei até o peito. Olha, aqui chegou. Por que você desligou na minha cara, hein, dona Brit? Eu fiquei preocupado com você, amor. Com medo de me perder. Relógico. Vai perder os dentes se continuar aqui dentro da casa, porra. Mãe. Tá? Vai cantar o que tu fazer. Vai falar daqui. Ô, mãe. Não tô entendendo. Qual é o problema? Nós somos duas pessoas que se amamos. Nós somos duas pessoas adultas, duas pessoas normal. É, oi. Onde tá o erro? Nós duas pessoas normal. Com essa cara, é duas pessoas normal, eu devolvo a pergunta pra você. Se é pra ver uma bizarrice, eu ligo um horário eleitoral. Mas, mãe, meu Deus, você não pode falar assim, mulher. Brit, Brit, gostaria de te convidar pra ser modelo pra minha próxima obra. Eita! Sim, que dialoga exatamente com o tema da beleza. Ai! Maico! Qual o nome dessa obra? Beleza Oculta. Eu gostei também. Não sei o que eu queria dizer, mas eu gosto oculta. Toma. Toma. Tá vendo o que a putinha faz contigo? Olha aqui. Vai fazer a comida pra mamãe, que mamãe quer comer bolognese ou macarrão carne moída. Querida, não vai dar não. Me desculpa. Quer dizer, quer vir, sua? Me inscrevi na prova, no campeonato de matemática aqui da comunidade. Fiz uma prova hoje, que é o resultado essa manhã. Se eu passar, amanhã mesmo eu faço outra prova, que depois da manhã eu sou... Eu te pergunto pra quê que você se inscreveu nessa... Mãe, eu quero dar uma vida melhor, mais digna para vir, sua. Eu quero poder sair dessa comunidade e morar num conjunto habitacional. Eu tenho direito, eu posso, ninguém vai me impedir. Pode. Se é uma falta de um adeus, adeus. Primeiro eu preciso de um diploma, pra depois ter dinheiro. Pra quê que tu quer diploma, Britney? No Brasil, diploma é igual feriado no domingo. Não serve para absolutamente nada. Eu não concordo contigo, Virchua. Vamos estudar no meu quarto? Se queres queira, a gente vamos ter paz. É, eu acho que lá vai ser melhor pra nós, né, Britney? Matemática ou anatomia? Nós vamos estudar as plantas. Hã? E nós vamos começar pelas trepadeias. Amém, amor? É. Se não fizer comida, não vai comer. Olha aqui, mãe, eu também não ligo. Quero dizer que eu não preciso de comida, querida. Quero dizer que eu estou me alimentando de amor. Eu vejo pela forma... Tu tava comendo amor com batata, amor com sorvete, amor com churro e decilente. Vem, amor. Vem comigo, que o que a gente hoje vamos fazer? Um sopadinho de linguiça gostoso. Nossa! Vem. A Britney tá impossível, tá vivendo. Olha aqui a sua vaca. Se roubar meu gás, eu vou pegar na tua casa, essa puta. Ela roubou meu gás, essa vaca. Ô, Britney, presta atenção que essa matéria é muito difícil, viu? Você tem um coração batendo dentro dos seus peitos. Aí você perde esse coração, Silvio. Com quantos corações que você fica? Ai, com nenhum, tadinha. Errado! Você fica com um coração. Carte que o coração do seu namorado ainda tá aí dentro. Ah, quem tá mais, linda! Ó, tem outras coisas que eu tô querendo botar aí dentro se você deixar. Para! Você que tá mais que eu. Você que é mais que eu. Vamos, parou? Fica a hora do pesadelo versão pornô. Ah, pra porra. Eu, hein. Ô, Britney, tá estudando o que aí? Não te interessa não, viu, Fraga? Eu queria saber dela, cara. Calma. Amor, não precisa só me falar assim com o garoto. Se controla. Carte que queria só um amigo. Ele já deu em cima de mim, ele deu. Mas eu dei um toco nele, carte que ele não faz meu tipo. Entendeu? Fraga pra mim é igual, assim, cerveja sem álcool. Não entendi essa conta sua, não, mãe. Não tem graça nenhuma. É tipo assim, comida do hospital, até sem sal. Ah, agora eu entendi. É que eu sou salgadinho, né, Britney? Tu é, tu é meu gorinho de bacaréu gostoso. Vê se pode, dona Graça. Ouvir isso com ciúme de mim com a Britney, olha só. Ouvir se tá com ciúme da Britney com você. Olha aqui. Ouvir a sua. Oi. Vai pegar roupa na corda. Que isso, mãe? Ouvir é visita, tá maruca? É visita mesmo. Ele não entra na piscina, não entra na minha filha. Então não custa pegar uma calcinha. Vai lá pegar. É a calcinha sua? É minha. É uma bem pequenininha que é assim que é só um fio que passa aqui. Essa é minha. Ô Britney, vem cá. Não. Quer parar comigo? Fará daí. Não. Porque eu não vou gritar, porra! Ai, nossa, mãe. A coisa que tu mais faz na vida é parar gritando. Quem que tá gritando? Eu grito por causa de vocês que eu grito. E tu quer ver meu chinelo? Carro! 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 Eu vou aí. Carro? Eu, hein. Fala logo, o que tu quer? Falar o quê? Você fala o quê, mãe? Tu que me chamou aqui? Por que tu tá afastado do Frave? Eu tô o quê? Afastado, menino, gente boa, bacana. Do Frave? É. Do Frave. Ah, por que que é isso, dona Graça? Uma barata! Barata! Calma, barata! Tá subindo na tua pé! Cadê? Ah! Ah! Oi, mãe, cadê era, porra, porra? Ela já foi? Ah, foi embora, a barata foi embora. Gente, gente, gente! Foi embora a barata! Ai, o que que aconteceu? Ai, o que que aconteceu? Ai, o que que aconteceu? Ai, uma barata! Ai, eu vim mais rápido e eu pude. Não aconteceu nada com o senão, né, Brito? Não, tá tudo certo. Ah! Ai, foi com a roupa da seca. Viu pastel, por favor? Queria pastel de carne seca e caldo de cana. Tá, o pastel tem. Caldo de cana eu vou ficar devendo um pouquinho. Tá bom, depois eu falo aqui. Obrigada. Ô, memória tá ruimzinha, né? Não quer apagar? Pode apagar, minha memória tá muito boa, vem. O quê? Você achou que eu não ia apagar? Ah, eu achei, né? Não vou mesmo, tá? Fica com Deus. Eu sou palhaça. Aí foi na hora o figurante. Olha aqui, na hora que eu tava coisando... Eu tô completamente louca. Eu ia falar um negócio com o verso, mas eu esqueci que eu tava falando... Não vai roubar mais meu gás, não. Puta soça. Gente, por que eu perdi? Tava apertada pra urinar. Para! Para, mãe, acabei de ter uma inspiração pro novo quadro. Qual quadro? O Pantanal. Por causa da Juma Marroá? Não, por causa da destruição e da degradração. Olha aqui, ó. Para! Acabei de ter uma ideia pro novo quadro. É, e qual? A última ceia. Ih, que bobeira, porque seria a última. Porque essa vai ser a tua última! Ah, seu... Seu porra! Tu gostou, seu porra! Corre, porra! Para, mãe, vai querer me matar. Pô, Juvina, eu sou tão jovenzinha. Eu tenho que me dar tanta pinta pra dar. Ah, é só pinta mesmo. É que o pinto é natureza morta, né? Pega mais doce agora. Pega mais doce. Pega mais doce. Pega mais doce. Vamos levar todos esses. Vamos levar todos esses. Todos que a gente tiver. Todos aqui, o material. Tá. Vamos dar tudo. Vamos dar tudo que a gente tiver. Mãe, para de gracinha também, tá? Vamos acalmar os ânimos. O que é que isso daqui é uma festividade? Isso daqui não é uma competição. O que não é competição? Corre-me da minha. Sempre competição. Porque eu sempre disputava com as meninas aqui. Quem vai pegar mais saco? Eu pegava do Júlio, do Claudio, Alex, o Edvaldo... Ai, ó. Aqui já tem bastante. Acho que tá bom. Vamos correndo. Vamos. Vamos. Leva. Leva tudo. Ah, faltou a gente dar. O doce da grá. O que é isso? A hora. O doce da grá. Faltou a gente dar. O doce da grá. Olha o doce da grá. O melhor doce. A grá. Que eu digo é a graça, não a grá. Olha o doce. Olha o melhor doce. Também temos o doce de leite materno. Oi. Oi, tudo bom? É que eu gosto de trabalhar com doce de leite caseiro. Ah, tá aí, vaca. Tá aqui, ó. O saco de doce bom. Pega, vaca. Saco de doce bom. Que gravacidade. Tá. Depois eu pego, depois eu abro. Vamos ver se realmente eu vou pagar com a minha língua, né, graça? Claro que você pagar com a sua língua vai ser muito bom, né? Porque com a tua língua trabalha tanto que ela deve ter um FGTS-zão. FSPASEP. Pô, Sonora. Na moral, arruma um docinho pra mim. Tá, viu? Vamos lá de pós-treino. Pravió. Oi. Deixa eu falar contigo aqui, Rafi. Uranto. Dá licença, né, Sonora? Eu também quero tudo. Aqui, deixa eu te falar. Se tu quiser eu faço um saquinho pra tua. Ah, eu quero. Eu aproveito que o Wilson não tá aí e aí eu sou o tio, sou o tio no parito. O parito do tema namorado, né? Sério. Se mete. Se mete. Tudo bom? Eu também. Tá gostando do saco, do doce? Tô. Olha só, se você quiser eu posso fazer um pra você. É pra criança, mas eu posso fazer um pra você, ó. Opa, faz mais um saquinho pra mim, dona Graça. Não, pra você, é um saquinho não, a criança. É o Hotz que tá descendo toda hora. Ah, eu tô doida pra fazer assim... Olha, eu vou lá distribuir todo o resto desses docinhos no conjunto, tá? Tá, tá bom. Vai, tô junto. Tá com teu conjunto. Eu vou... Eu vou fechar as contas do bar que eu quero ir à praia amanhã, tá? Ah, eu tô doida pra um lugar paradisíaco, sabia? Fazer o Combo Canadá. Combo Canadá? É. Eu peço o cano e você dá. Meu Deus. Priti, mana. Oi. Você não viu uns saquinhos que eu deixei aqui em cima da mesa? Saquinho? Eu deixei aqui um saquinho. Eu não vi um saquinho, não. Gente... Abre a porta, minha Britinha. Pelo não. Viu, senhor? Tá demais já, cara. Dá meu tempo, dá meu espaço, me deixa respirar. O amor não pode ser uma prisão. Por favor, você se retire daqui. Ó, véi, eu vou sair porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia ficar aqui. Cara, ele tá demais hoje. Ele aparece do nada falando que o mascote tá apaixonado. Olha, eu vou te falar que às vezes é muito ruim ser gostosa e bonita. Ai, eu imagino. Crise na relação, né? Brice, você não viu o saco? Saco, saco. Menina, não vi saco. Eu vou lá no banheiro que eu vou retocar minha maquiagem. Que maquiagem? Não tô vendo maquiagem nenhuma nessa cara? Porque a minha bereza é natural. Eu posso tá maquiada ou não tá maquiada. Ai, vai tomar conta da vida. Incente. Nossa, não vai descontar o teu mau humor em cima de mim não, viu, Brice? Pelo amor de Deus. Mãe! Você vai ficar me gritando? Você vai ficar me gritando, porra! Mãe, querida, você não viu por acaso uns saquinhos que eu deixei aqui por cima? Tá trocando suspiro com fraco. Mãe, te controla. Você já tem bofe, mãe. Que bofe? Ué, morera. Deixa eu falar um negócio de levar a tua vida. Homem é igual vassoura. Sem cabo, não serve pra nada. Tá bom? É verdade. Eu fico batendo bolo. Tu comeu as doces do saco, Brice? Brice... Brice... Um... Meu Deus. 2,4... Sua anta, Brice. Você comeu os meus sabonetes. Foi isso. Não vai falar assim com a minha filha. Sua putinha. Querido, mãe. Boa anta! Tu comeu o sabonete? O anta é do caceta. Mãe, se controla. Como é? Como é que eu ia saber que era sabonete dentro do saquinho de doce? Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, fui lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui. Não me vá pra rua, que se tu começa a esfumar... Vou falar que estão gravando o Exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus. Gente, alguém vai ajudar a Brice? Meu Deus do céu, não consegue ver o negócio antes. Quem é isso? Eu vou salvar a minha mulher. O quê? Calma, calma, sogrinha. Eu já fui enfermeiro lá na minha terra. Ah, graças a Deus. Já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá fugido. Tá, vamos no que tem. Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente. Meu Deus do céu, acho que elas passem mal, as crianças. Que perigo. Que perigo. Vamos correr. Eu faço alguma coisa? A ambulância. Diga-me. Meu Deus do céu. 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 Recolha! Recolha os doces de seus filhos. Gente, pelo amor de Deus. Tá todo mundo falando que tem sabão no saco de doce. Tem, e tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Ai, meu Deus. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão. Isso. Agora do bolso. Agora do bolso. Dá fichinha agora, Dani. Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, comece sabão. Vai pra porra. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpas. Desculpas em nome da toda a família, viu? Eu vou te, inclusive, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação. Olha que perigo. O que a senhora passa? Faça raiva morando no lugar onde mora Sonaira e a vaca da Deyssa. Mãe, ajudou. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Ela queria era a amostra grande. É, putona. Era esse que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Tá. Porque Britney comeu um. Um. Dani levou outro. Já deu dois. Era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Veio saponete dentro do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, deu um treco no estômago? E ela tá... Ela tá me titulando. Mariana, para! Ela tá me desafiando. Eu quero te pedir desculpas em nome da My Cosmetics pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa mó... Gente, ela não quis nem saber da minha explicação. Ela não quis nem saber. Tá revoltadinha. Toca de novo nela, mãe. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E... Eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião... Senão? A gente... Não, vou até sentar. Ai, vou. Senta na raia, senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. É... A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabaram de chegar aqui, Franzino. Não conhecia. E aí eu falava o quê? O Lu? O Chão Rádio Lu. Eu falava, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. Doce lá. Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ai, vai. Sua família é cada vez. Ai, achei que era verdade. Sua família é... Mãe, tu arruma confusão com todo mundo. Mas não tem como, né, Brent? Caramba. A gente quer um... Um cafezinho. Não tem, porra. Sara! O quê? Sara! O quê? Me conta como é que... Me conta um pouquinho desse bof. É... Fala do bof, porque o Angul já tem. Quero saber do bof. Vamos parar de olho grande, hein, mulher. Mulher o quê? Desculpa. Eu vou largar meu cappuccino pra falar... Quem? Tá falando que eu toço amiguinho? Mãe. Ah, tá? Fala. Ele é um cantor sertanejo. Eu conheci ele numa balada. Lá na balada? Tu chegou a ver o... Tu chegou a ver o chitãozinho dele? Foi xororó? Meu amor, a raiz profunda. Ai, que delícia. Trepou no touro mecânico? Trepei em todos os animais zoológicos. Meu Deus. Pessoa dessas. Ai, ai, alelu, família. Falou de trepar, entra a alelu, né? Mãe, olha, na boa, viu? Hoje não, tá? Sem piedezinha. Hoje que eu to, ó... Bala murcha. O que houve? Gente... Ai, tô chateada mesmo. Ô, Maicon, mas eu vou ser sincera. Tua cara tá muito ruim, hein? Gente, falou a rainha da beleza. Que só mesmo, querido. Que eu sou assim 365 dias no ano. Você foi só hoje. Quem venceu essa batalha? Você, você. Parabéns, campeã. Parabéns. We are the champion. My friend. Cheguei de tristeza? O problema do Maicon é macho, sabia? O que foi que aconteceu? Esse é o problema, Amanda. Nada acontece nessa vida, gente. Poxa, aqui nessa comunidade, só esse tiroteio que tá pipocando o dia todo. Maicon, quer uma notícia alegre? Ah... Sarah tá namorando. Psss! Ô! Ai, tu não falou o que não podia falar. Nossa! Meu coração chegou a bater um pouquinho mais forte agora. De alegria, né? Não, jamais. Inveja. Cruz que ela tá arreprendido. Maicon, eu tô falando contigo, mas quem tá refresalha, ó, é a Cal. Porque ela gosta de ficar... Ai! Ô, Maicon! Maicon! Não faz isso. Não faz isso. Tu botou o pé na frente? Não. Botou, mãe. Mas eu tô rindo pra tu. O que é isso, mãe? Ela tá espumando de raio. Olha aqui. Tu para de ficar implicando com o Maicon. Só trago verdades. Maná. Essa info procede. Confirma a veracidade dos fatos, tá? Ele é um cantor sertanejo. Grande bosta mesmo. O que que você falou? Grande bosta. Mãinha! Olha aqui, ó... Que absurdo! Falando assim, a tua irmã pelo menos está namorando um cantor. Verdade. Pra você que não namora nem cantor de churrascaria, pra trazer uma marmita, uma coisa... Vai, humilha mesmo. Olha aqui, ele quer gravar um clipe na comunidade, tá? O quê? É isso mesmo. Aí eu convidei ele pra vir até aqui e ele vai vir aqui em casa. Hum, que legal. Tem foto dele aí, Sara? Cara, eu tô achando que tu pode estar super valorizando. Você quer ver? Eu quero ver. Quero ver. Quer ver que não é nada disso? Eu quero ver. Quer ver que não é nada disso? É o seu namorado que é bonito. Olha só. Eu quero ver. Sara, que tesão, né? Que isso? Que isso mesmo, né? Porque também pro padrão de beleza da Brit, qualquer um é Caio Castro, né? Quer ver? Eu quero ver. Vou te mostrar. Eu vou querer ver, sim. Com bons olhos. Com bons olhos. Porra! Tô falando. Porra! Que homem é ele? Porra! Credo, é isso que... Deixa eu ver então, duvido. Deixa eu ver isso. Meu Deus, mana, que boy sertanejo é esse? Menina com homem desse eu passo a noite inteira no galope... E... 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 Uma lágrima. Senhor, parabéns. Obrigada. Você pode ficar à vontade, tá? Com licença. Você pode fazer suas coisas. Fica à vontade mesmo. Tira a roupa. Tira. Põe esse sertão pra fora. Eu vou ficar à vontade mesmo, então. A casa é sua. Olha aqui. Vamos tirar uma foto pra registrar esse momento. Vem, amor! Só não vai postar essa daí, tá, Moze? A Moze, coisa fofa, né, Moze? Ele não é fofo, mãe. Eu achei ele fofo, eu preferia a bota. Me lembro muito na época que eu era apresentadora de programa infantil. Essa bota? Aham. Ela usava... Eu fiz um programa chamado Graça Maravilha. Agora deixa eu te falar, o cabeludo. Você me fala... O teu violão, ele é célula ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça. É, meu Deus, eu não gostei dessa foto. Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome, que meu nome é Maria da Graça e eu sou meio neguel. Mas eu nem sou tão engraçada, não. Ô, mãe, cadê a Michael? Vem cá. Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar. Orra, tem visita aqui, eu trabalho a projeção, sabia? Você é o solteirão sertanejo, então. Sou eu, solteirão sertanejo, e eu preciso continuar sendo Dona Graça. Então o negócio aqui tem que ser na moita. A senhora me entende, então. Isso aqui é uma água? Uma água, um chá, um café? Aceito. Ai, meu Deus do céu, por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar. Deixa eu compartilhar o... Bebe aqui, porque não tem copo limpo. Não tem problema. Quer? Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma, eu tô aqui. Que que é isso? Que? Tá estranhando, gente? Meu jeito sertanejo é de ser, dia a dia, cotidiano. O que que é? Opa! Nossa! Tamo com visita, não tinha nem notado, não tava esperando. Michael, segura aí que a Maraísa tá de fora, hein? Parabéns. Tudo bem? Tudo bom. Muito prazer. Prazer é o que eu mais quero. Tô limpa, tô pronta. Muzão, o senhor não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto. É, esse meu irmão aí, ele em relação ao homem é bem eclético. É, é verdade. É, aqui na comunidade eclético a gente chama piranha. É. Abre seu olho, piranha. Ah, tá bem aberto. O Michael, ele curte sertanejo desde pequeno, porque ele sempre gosta que eu colocar a viola no saco. Não, é verdade, é verdade. Você sabe, eu gosto de sertanejo. Nossa, eu amo desde cabritinho, assim. Olha... É! Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor. Vamos falar de mim, mas que isso? Falar de mim, todo mundo fala de mim. É, todo mundo fala de mim, né? Eu, então, esse mês novo vou sair em turnê agora e que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, solteiro cobiçado. Solteiro cobiçado. É. O que mais? Meu assessor brigou comigo, não estou mais nos entendendo, seja um novo. Ai, gente, pisou na bola, foi. Foi. Mas como é Deus, né? Você veja, problema resolvido. Tá? Olha que lindo. Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive. Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola porque eu sei que isso machuca. Maicon, vem cá, mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre esqueceu. É ridículo. Esqueci. Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais. Verdade. Ai, ai, ai. Falando nele, está aí a aposta do momento. Sai de retro e saitanás. Que engraçadinho, né, Maicon? O que tá saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula. Que isso? Simária. Ô, 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 seu cantor, sertanejo espia. Eu vou falar com você aqui, ó. Eu sei cantar chitãozinho. Eu sei cantar um choraró. Eu sei cantar uma amarilha. Eu sei cantar uma mendonça. Isso aí. Canta, viu? Canta pra subir. Para, você tá perturbando. Ai, mozão. Não tem problema. As pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos. É, minha. Deixa eu mostrar aqui o meu talento pra ele aqui. Deixa eu te dar aqui essa fita. Você escuta no seu carro, viu? É a minha fita demo. É a fita do demo, né? Aliás, tá moderno. Você não quer ver com discman também, não? É muito atual. Tava manual. Eu vou ouvir, eu vou escutar. Você vai ouvir? Fiquei até emocionado que agora chegou a dar um nó no minhas tripas. Ô Brity, eu sou... Porra! Que susto, poxa. Só quero saber com quem se aprende essas futaria. Com quem? Com a senhora, né, mãe? Ai! Para! 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 Cuidado! Para! Olha o meu periquital ali. Gente, a campainha. Ah, então vai atender. Eu vou atender que eu tenho a dinâmica do atendimento mesmo, tá? Gente, com licença. Opa! Beleza? Pra que campainha? Já falei que podia entrar sem bater, né? Pois é. Právio. Aí! É tu, Márvio? Eu mesmo. Oi, Právio. O que te traz aqui, Brice? Você é que não foi, né, Brice? Olha! Você respeita sua irmã. Você não tá vendo que ela tá sendo simpática com o Frávio, não? É. Aprendeu com a mãe. Ó, Dona Graça pediu pra eu vir aqui fazer um servicinho pra ela. Vou arrumar um encanamento aí que deu problema, né, Dona Graça? Nossa, só por desencargo de consciência, Frávio, desde quando você entende de encanamento? Quem entende é o eletricista, né, Márcio? Muito coerente tudo. Mas eu ainda vou sentar a mão na cara da Brice. Gente, vamos parar de brigar. Vamos, vamos, parou. Na verdade, eu fiz um teste com o Frávio. Ele está preparado pra servir como atributos do eletricismo. Eu tô vendo um potencial enorme, mano. O que você falou aí, ô, Priquitita? Parei que o Frávio tem que usar o uniforme. Cadê o uniforme? Ô, Brice, chega aqui. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Para, para, para. Será que nós não vamos poder ir no bate-coxa, lá no forró? Eu não vou poder. Eu queria te convidar pra ir lá no meu cafofo, hein? O que você acha? Sabe o que é, Viriquitão? Esse negócio aqui me deixou tão cansado, esse negócio. Não tinha como a gente marcar isso no outro dia, não? É, Brice, vai me desdenhando, viu? Você me trata igual celular pré-pago. Como? Só tá comigo? Enquanto eu tenho crédito. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Peraí, exame tem problema, a gente tem ideia. Brice, para. Você conhece, você sabe. Quando a cachaça acabar, ele volta. A gente tem que focar aqui no martelão do Frávio, que tá aqui pra trabalhar. Vamos parar? Com licença, Frávio. Opa. Será que você tinha condição de nós ir lá em cima pra nós poder começar a trabalhar com cano? Lá em cima, o buraco? Aham, tá com um buracão. Vou tapar com você. Eu só ia pedir pra você não olhar pro meu gruxo. Brice. Olha. A gente batalha, batalha, vem a mãe e leva facinho. Mas a mãe... Claro, ela tem dinheiro. Ela não pode compartilhar com os próprios filhos, Brice. Eu também não quero migalha, não. Quero ficar com o escuro de migalha, mãe. Ah, não, eu também não. Deu migalha. Tu vê aí, o vício tá caído em mim. Ah, Brice, eu também tenho... Ai, grande barulhão. É insportável. Ai, graças a Deus, parou. Tô boba, porque Frávio... Olha, com essa batedeira toda aí, deve ter quebrado metade da nossa casa. Mas também, né, deve ter um ferramentão, né? Tem, menina? Tu me viu? Quando botou na... Ai, olha... Gente, o que foi? Nossa, que canseira, né? Essa garrafa... Sabe o que eu tô achando? Que o Moreira guardou essa garrafa aqui pra beber cachaça. É cachaceira igual ao teu pai, o Moreira. Na graça aqui... Isso aqui tá com cara de mais de 100, na graça. Quem botou isso aqui, botou há muito tempo. Gente, o que vocês estão falando aí que eu não tô entendendo? Absolutamente, isso é nada. Deixa eu dar uma olhadinha nessa garrafa aí. Gente, olha só. Essa garrafa é misteriosa. É misteriosa? Ela parece uma garrafa de pirata. Aqui, tem até um canudinho dentro, Marco. Meu Deus. Olha isso. Cara, agora fechou todas as conexões tubo. Meu Deus. Se tem uma garrafa de pirata com canudo dentro, então pirata fez Enem. E ele botou o diploma dentro da garrafa. Meu Deus do céu. Gente, a assessora tá tão confusa. Então também trabalhava com eletrônica da Cefet. Deixa eu dar uma olhadinha, mãe. Meu Deus do céu. Tá assinado aqui por Ramiro. Ramiro? Já transei com algum Ramiro. Já? Eu já escutei esse nome. Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa Azul Olha só quem chegou aqui, gente. Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de que? Não faz isso não, periquetão. Eu tava morrendo de saudade de tu. Você faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Brit. Se eu tivesse que te dar uma nota musical, eu te daria sabe qual que era? Dó. Ô, Catilane. Bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré. Pariasso. Catilane. Serve uma dose da cachaça. Vai forte que tu tiver cachaça. O que que eu te... Oi? Ana, vai devagar. Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida. Caico, eu preciso afogar minhas mágoas. Você viu aí o vício? O vício não olha na minha cara. Falou que tem dó de mim. Olha aqui. Fechei com Jailson. Vou encontrar com ele. Pronto. Quê? Jailson. Mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação, cara? Tu é meu irmão. Minha querida, me desculpe. Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos dar um áudio aqui. Zailson, amor. Tô indo pra tua casa. Me pega lá no ponto de ônibus. Tchau, meninas. Queziane! Serve outra aqui. O que que tu vem com esses copinhos furados? Menina do céu, Brite. Furada. Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem. Caguei pra tua caixa d'água, Queziane. Caixa d'água. Vou aqui pra mim. Vai lá e pega outra garrafa. Olha aqui, olha aqui, Brite. Eu só vou te servir alguma coisa depois que você me servir a grana. Ops! Pega outra bebida aí pra menina que essa eu pago. Vou pegar. Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água. Nossa. Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou não, mas já mandei muita gente pra conhecer eles. Aqui, Brite, perguntei uma coisa. Pergunta, pergunta. Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe. Tô estourado. A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá. Chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem. O que que era aquilo, hein, Brite? É igual umas pará, umas ferramentas. Era pra ter isso lá pra gente fazer a cavação lá do negócio do tesouro. Lá que apareceu um tesouro, um caninho de porco. Dentro da garrafa lá na parede. O tesouro é esse, Brite. Ah, o tesouro lá aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará, que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa, enfiou dentro de uma garrafa com o mapa que tem um tesouro, aí colocou lá dentro da parede. Aí a gente vamo cavar pra ficar com o tesouro. Agora, eu queria só pedir a gentileza, Patu. Patu não contava pro Pará. Isso aqui é um Pará. O Pará é o dono do bolso. Se ele ficar sabendo, ele manda cortar a minha... Pente! Pará! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira. Vocês estão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa. Porque, ó... Além de bandido, o meu avô era médium, era vidente, ele sabia de tudo. Mas eu chego a me arrepio todo por isso. Pará, pelo amor de Deus. Desde criança, eu já tive oportunidade de ver, com meus próprios olhos, nunca mais esquecer. Eu tô toda arrupiada. Para com isso, Pará. Por amor de Deus, tu para com essas coisas, não se brinca, Pará. Deixa teu avô descansar aí em parte, tu não vem brincar com essas coisas do arém não, que eu não gosto desse negócio do arém. Tchau! Tchau! Tchau!